Pega a visão galera, vídeo novo se iniciando, Toguro na hora, opte Patifaria do Toguro, será que não está bom? Tem a menazinha aqui também que não está, só vai, vamos dar um giro hoje, hoje é quarta-feira Estou no Patife, testigo Patife, Patifaria rolando, All Star de 20 dólares, camisa de 10 dólares E o Sheep, falando alemão irmão, tamo junto, tá junto com a gente, federeza no like Tem vinheta, tem Toguro, tem like, valeu, ó vou usar meu perfuminho que eu comprei Perfuminho dos deuses, pega a visão do perfuminho, vamos usar uma milha hoje, uma milha E é nóis vela, se tem Toguro tem like Shape inexplicável, insisto nessa busca, e por onde eu passo, todo mundo se assusta Na vida cansativa, trabalho estou de treino, secando até a lágrima, trincando por inteiro Um dia eu sou alguém, que seja alguém maior, comprimido dos deuses, meu shape estilo Thor Desejo é para o mundo, quando eu aparecer, ninguém consegue explicar, ninguém consegue entender Compensando a feiura, com mega shape sinistro, orgulho é olhar no espelho, pode crer, foi sacrifício Love story, a balada, cheguei com minha regata Perfuminho Que que tem né pai, uma milha É isso aí, vamos ver quem está aqui embaixo Vamos ver quem está aqui embaixo Vamos ver quem está aqui embaixo, são elas a patifarinha rolando Ó, só vai pai Olha os caras Olha os caras E aí mei Ó, que champanhe Olha a câmera dele Champanhe pra cima, eu vou ver na balada que a gente vai Foda Sábado Não, isso aqui acabou É então? É Você aguenta? Aguenta, eu? Porra, chorrei disso aqui, porra Olha, cheio de mulher aí Caralho, mei, estou bebendo a coronazinha aqui, ó Humildo, humildo E tem para mais aqui, para Greg Gusto Humildo, humildo Mas será que eu posso ir? Eu posso não, pô Sou atleta É não, merece, pô, ó Quer me matar com isso aqui É original isso aqui ou é do Brasil? É Não tem nem rolha, veja aí, ó Tem nem rolha? Mas aqui assim, sabia? Porra, viado Aqui, ó, no Brasil é como que ela abre Ele bebe no bico aqui E lá tem o negocinho lá, não tem lá? Tem Aí assim, aqui assim Ó, está até o copo de universitário aqui, ó Partiu Echevox Fala uma palavra de motivação aí para a galera que está tentando Está desempregado Acha que nunca vai estar aqui igual nós, tirando uma onda Porque você já foi um cara, você contou sua história para mim Você falou para mim que foi um cara que nasceu lá em Natal Não tinha esperança de nada E do nada está aqui comigo, está aqui dando rolê Fomos no shopping lá, graças a Deus Não se preocupando com o valor Só curtindo, só comprando, gastando Uma palavra para a galera aí que está pensando em desistir E acha que nunca vai conseguir Bem, eu acho que você tem que confiar sempre em você, né? Fazer a parada independente do que você faz Fazer com amor, fazer com carinho O que Deus tem falando para todo mundo, velho Se você for um cara do bem, um cara que merece E uma hora vai chegar, velho Só isso Só confio em você e vai-se embora É a mesma palavra que eu sempre falo, irmão Se você está na pegada, está querendo desistir Pé no chão, vai estudar, vai trabalhar Vai correr atrás dos objetivos Que nada vem de graça, irmão Não adianta você orar todos os dias E achar que Deus vai dar Deus dá, obviamente Mas tem que correr atrás Tem que estudar Pé no chão, honestidade Achou dinheiro, não é seu? Devolve Achou o celular, não é seu? Devolve Para cima Que um dia você vai estar com os seus planos em dia, mano Igual nós Estamos juntos, galera Estamos indo para a balada, é nós Papai, caralho Está rindo aí, pai? Vai entrar, dois caras Vai entrar Já soa aí, né, velho É curta a garrafa aí, pai? Olha os caras, estamos rodando, hein Fecharam a garrafinha aí, ó Vai, caralho All 7 and 7 Samorinha aqui, velho Dizem! Baby, na vida é um ciclo! Loco no silva, ela não recicla Se pede a minha vida, amor de Deus Você tem o momento que eu falo quando a mudou de Deus Tchau, tchau! Por favor! Tchau, tchau! O que é isso? O que é isso? Ela é russa, pega a visão Ela nasceu na Rússia Causando aqui ó Tô bem louco no bagunça, caralho! Eu tô bem louco Tá louco, caralho? Eu tô bem louco Eu tô bem louco Quem não tá louco aqui? Ó o Chevy, o Chevy tá bem louco Bora pra Eleven? Outro canto, vamos pra outro Foda-se Foda-se, ó aqui ó Mano, eu tô bem louco do bagulho, cara Vai pra Eleven agora O que? Eleven Eleven? Sim, agora Agora Agora, como no frio Frio? O que é isso? O que você faz com a câmera? Não, a câmera é minha câmera Vai pra Eleven Não Não Você tem uma belazinha Obrigada Onde você é? Suíça Onde? Suíça Onde é isso? É na Europa Suíça? Suíça E você está em vacação? Vacação Onde você é? Brasil Obrigado todo Bom, eu produzo com a Anitta Machica Machica Essa é chino music Assim fazemos Papi, Porto Rico É mesmo Papi Você é de... Oh meu Deus De onde você é? Não faça um vídeo Não É minha mãe Sim, claro Você tem uma belazinha Obrigada Como é que você é? 22 22? Sim É? Você está em vacação? Não, eu estou em uma escola de língua Onde você está muito bonito Obrigada 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 Por que você está fazendo isso? Estamos tentando com a periga aqui, né? Vamos tentar Partiu Eleven Partiu Eleven, vai Go Não Eleven Eleven É Friday Friday Você vai para o hotel agora? O que? Você vai para o hotel? Não Onde você está? Casino Casino Casino? Switzerland? Onde é? Switzerland Onde é? Eu sou do Brasil Eu sou da Ucrânia Brasil 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 Suíça Suíça Eu sou do Brasil Eu sou da Ucrânia Suíça Suíça Eu vou, eu vou Você não gostou? Eu não gosto da língua Eu vi o Volkswalker Vamos, vamos, vamos Tomou um fora aqui, mas beleza De boa, de boa Só o dinheiro Quanto? Quanto? 25 Eu tenho Vamos ver Caralho Mas está bem louco o bagulho na Suíça Vamos ver o que você tem Larissa? Larissa Você tem o seu nome? Amor Amor Ok, desculpa Você tem um? O que você está fazendo? Meus pais e meus irmãos Teus pais e seus irmãos? Você tem apenas dois irmãos? De onde você está? Suíça Suíça? Sim Seus olhos são tão lindos Obrigada Posso ver? Não, um minuto Eu vou dentro Você vem também? Um minuto Dentro? O que você está fazendo? Um minuto O que você está fazendo? Não Só Ela está cheirosa Muito cheirosa É a minha mãe Ah, legal Eu vou dentro Você vem também? Olha, um minuto Um minuto, minha mãe Minha mãe Não, não é a sua mãe Sim, minha mãe Um minuto Eu estou tentando Não Estou vendo Quanto deu aí? Hã? 25 Não É 25 Não aceita cartão? Não, só dinheiro Fodido Se tu não tiver dinheiro Fodeu Vamos ver quanto eu tenho aqui Vamos pegar sua mina Vamos pegar sua mina Não, onde você está? Lituânia Lituânia Vem cá? 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 Suiza Eu vou lá Sim, sei, sei Mas nós estamos Estamos para hoje Ok? Eu gosto de você Suiza Obrigado Suiza O que você está fazendo? Não Não, não Não câmera Minha filha da puta que estragou a viada Viadão Viadão, vou chegar na voadora esse filha da puta aqui, ó Mano, vou chegar na voadora esse filha da puta Estragou meu rolê, viado A mina morena aqui da Suíça, viado Mano, vou te juro pra você, viado Vou chegar na voadora, cara de maluco aqui Estragou meu rolê esse filha da puta do caralho A mina morena, gata do caralho da Suíça Mano, eu tô bem louco Eu quero que se foda Mano, feliz pra caralho, tamo aqui na gringa Mano, a filha da puta não me deu bola, viado Ela queria, ela queria sair Claro que ela queria, caralho, era um maluco Maluco, filha da puta do caralho A mina queria, viado A mina queria, juro pra você, velho Eu cheguei na ideia Mano, eu cheguei na ideia Tô chimpado no bagulho A mina queria, pá Mas amigo dela vai tomar no cu do caralho Vou botar o cinto no caralho, mano Mas a mina queria no bagulho, velho Mano, fiquei cinquenta dias sem, mano Cinquenta dias sem ir ao cinema Cinquenta dias sem pegar o ninguém Não, você vai matar nós, entendeu? Vamos no Eleven, pera, pera, pera Calma, caralho Nós vai ser preso Calma, porra Tô bem louco, caralho Eu tô bem louco Eu tô bem louco Porque eu sou natural Natural bodybuilder physique Mano, vou chegar chimpado Outubro Mês physique Nós tá bem louco Aqui em Miami Eu não, de boa De boa, caralho Nós gastou quinto dólar Quinto é o seu cu Muito mais Vamos no Eleven Quinto é o cu Três horas da manhã Nós vamos no Eleven No bagulho, caralho Pera, em one minute Hoje é quarta Pega a visão, Felice Uma boate, uma boate Três e dez da manhã Não, uma boate Eu tô bem louco No bagulho, caralho Vamos, vamos, uma boate Uma boate? Celerinho Acha agora Bom, bem leve Bom, bem leve Não É leve daqui, caralho A polícia para o nóis aqui O que? Sinta no carro Desculpa Para no carro Sinta no carro Não fale inglês Sinta no carro Fumeteiro Fumeteiro Desculpa Não fale inglês Fumeteiro Witheiro Sim Você tem os papéis, tem papéis para o caro. O que? Tem os papéis para o caro. Sim. Documento da Caliúna. Ok. Não é problema. Documento da Caliúna. Esse cara fala em espanhol. Um pouco. Um pouco. É um carro alugado. É um carro de renta. Eu não sei onde está o documento da Caliúna. Ok, ok. Aqui não é documento não. Essa não. Tem documento. Tem documento aí. Tem documento aí. Sim, sim. Tem um carro alugado. Não. Fala comigo. O Toguro está mal. Paramos aqui. Graças a Deus eu não bebi. Estamos aqui na polícia. Mas estou tranquilo. Estou suave. Estamos tranquilos. Estou bem louco. Toguro está bêbado. Estou tranquilo. Aqui nos Estados Unidos a gente não pode descer. Os caras estão ali. Está tudo tranquilo. Graças a Deus aí. Vamos ver aí. Eu não sei louco. Previsão, Félos. Onde nós está? Vamos dar um rolezinho de barco. Estou com os parceiros aqui. A gente vai dar um rolezinho de barco aqui. Ver dinossauro, ó. Ver crocodilo, véi. Vou ver qual que é a fita. Tipo Resident Evil 4, véi. Tipo Resident Evil 4, véi. Oi galera. Pediram para colocar um negócio no ouvido. Tocou essa porra no ouvido aí? Estou. Deve ser alto, viado. Fala não. Ele já é sujo já. Tá bom. Vou levantar. Agora está muito divertido. Olha. Pode levantar? Estou segurando. Caralho. Olha um bichão ali. Tem pessoas voando em míbia? Arralou o bicho e vai te ajudar. Olha, hein. Tem coragem de pular aí, tá? Eu acho que ele gosta de pular aqui na segunda roda. Eu não sei, talvez ele gosta de pular azul. Be careful aí. Nice. Caralho, esse bicho. Pula aqui. 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 Alligator right side. I look good. There it goes, there it goes. In their jaws. That's how they break bones, snap shells, and tear limbs off from other animals. Fun fact for the day, an alligator has two eyelids. One that, uh... One like ours. Parece de mentira, né, viada? Como não? Olha isso. Essa aqui tá no último sono. Tá nem aí. Tá parada, gente. Tô dormindo. Eu não achei pra galera ver que é verdade, pô. Ô, bichão. É, pô. Vida chata do caralho. Aí, os deitados, faz nada. Só de boa, ó. Esse aí tá aqui, é o que tá na boca. Ó, ó. Ó, os três. É, mas é foda esse negócio. O que eu mais tenho medo na vida é cobra, vento. Nossa, tem vinho. Ó. É, eu tenho medo, meu, velho. Eu tenho medo, velho. Meu Deus, é gabalhão. Não tem nada, rapilante. Olha que cresce pra caralho. Ah, velho. Era pra ter feito isso com tudo. Tinha jogado na cama. É louco, velho. Eu não curto muito não. Eu tenho a tua mão. Eu tenho a snake na mão, ó. Eu tenho a snake na mão, ó. Agora vai tirar foto com o bichão. Já tá no setup certo aqui, velho. Você relaxa. Relaxa. Não vai tirar o coisinho da boca deles, por favor? Caralho, velho. Dá medo, né? Dá medo pra caralho, velho. Não se preocupe se ele move, ok? Ok. Não tem problema. Não tem problema. Ué, bota ele perto, por favor. Calma, dá medo pra caralho, velho. Tá ok. Agora faz pose de macho, ó. Dá um beijinho nele, velho. Brother, dá muito medo, velho. Um beijinho na cabeça dele, por favor. Não dá. Dá medo mesmo? Ó, o co... Tira assim. Tá cagando? Como é que é? Pera, 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 pera. Pejab. Caralho, fiado. É muito tempo. Vai ver, vai. Ah, eu não quero. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Come on. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Porra, eu tô com medo. Ah, caralho, velho. Vai ficar isso. É vontade de Uber. Vai, vai lá. Só desolhar já tá... É, dá mesmo. Mas dá pra pegar, velho. Vai, é um filhotinho. Deixa eu tocar nele, pera. É só leite. Vai, velho. Não, não vou não. Me arrepia todo. Que louco, velho. Eu tiro a foto, só. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Então vai você, corajoso. Eu já peguei esse bicho. Então pega, então. Vai, velho. Tá com medo? Não, dá arrepio. É da tensa, é tensa. É da tensa, é tensa. Pergunta, se ele tirar a foto, ele molha? Oh, ele não vai citar se você tirar a foto. Não. Não, a única razão por que eu tenho a foto em sua boca é porque as autoridades disseram que nós temos que colocar a foto. Sim, é da tensa. A pesquisa e da pesquisa. Então, é só por razões legais. Porque quando ele citar, você vai citar a foto, certo? Sim, provavelmente. Nós costumamos fazer isso sem ela. Pega a visão do que eu vou comprar aqui, Felaz. Tô aqui na Outlet. Vou levar uma bolinha. Uma arminha de airsoft, velho. Será que não é espaço? É uma alfândega? De boa. Vou testar quando chegar na casa lá. Paguei 50 dólares na arminha elétrica. E 10 valorizinhos, 10 mil boninhos, né? Pega a visão, Felaz. Vem comer num restaurante japonês aqui, ó. Pô, o dono da Bé, velho. É bom essa parada aí, pô? Ó, tem. Esse restaurante aí? Poxa, né, men? É que é... Sushizinho, sashimim. E como é que pede o temaki aqui? Não tem? Temaki. Vai ficar devendo o temaki aqui. O temaki vai ficar pro Brasil. Tem o ostra, o caranguejo. Tem ostra, o caranguejo. Vai sair viva, Daniel. Parece que a parada aqui é 20 dólares. Você come à vontade, Felaz, ó. Que isso, né? Parece as frutinhas da morte. Você pegou o polvozinho, ó? Tchau. 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 Obrigado.